Cante, cante e louve, exalte, com a força que vem do Espírito Santo de Amor Cante, cante e louve, nome exalte, ao Senhor dos Exércitos, ao nosso Deus Salvador Cante, cante e louve, nome exalte, com a força que vem do Espírito Santo de Amor Cante, cante e louve, nome exalte, ao Senhor dos Exércitos, ao nosso Deus Salvador Cante, cante e louve, nome exalte, com a força que vem do Espírito Santo de Amor Cante, cante e louve, nome exalte, ao Senhor dos Exércitos, ao nosso Deus Salvador Cante, cante e louve, nome exalte, com a força que vem do Espírito Santo de Amor Cante, cante e louve, nome exalte, com a força que vem do Espírito Santo de Amor Cante, cante e louve, nome exalte, com a força que vem do Espírito Santo de Amor Cante, cante e louve, nome exalte, com a força que vem do Espírito Santo de Amor Cante, cante e louve, nome exalte, com a força que vem do Espírito Santo de Amor